Bom, galera, hoje nós vamos atroz do Herobrine, cara, porque, tipo assim, é uma creepypasta própria do Minecraft, tá, cara? Então, tipo assim, é um bagulho bizarro, é um negócio... mano, é um negócio sensacional, tá? E, velho, o que eu vi ali, mano? A ovelha sumiu? Foi isso mesmo? Cara, eu tô aqui com uma Adam, galera, que é insana, tá? E olha só, a gente já pode tentar ver... Ai, velho! Deixa eu ver, você tem olho vermelho também? Você não, cara, então você é do bem, tá? Galera, a gente tá numa Adam, que eu já gravei aqui pro canal, e meio que, tipo assim, essa Adam a gente já mostrou em relação ao Herobrine, tá? E, tipo assim, é uma Adam que basicamente simula como seria o Herobrine na vida real, tá? Como seria o Herobrine realmente, tá ligado? Como seria a creepypasta do Herobrine se colocado no Minecraft mesmo, tá? Ninguém sabe se ele já existiu ou não, ninguém sabe o que tinha acontecido, mas, cara, eu vou contar a lenda aqui, provavelmente eu vou ficar muito tempo aqui contando, tipo, uns 3 minutos, tá? Normalmente eu conto tudo bem resumido, mas essa aqui, galera, é a que eu mais gostava de ver quando eu comecei a jogar Minecraft lá em 2012, mano. Tipo assim, Minecraft, cara, foi um jogo que foi lançado há muito tempo, mano. Eu, em 2012, mano, ainda, tipo, o Minecraft já tinha sido lançado há mais tempo que em 2012, entendeu? E, basicamente, cara, como eu posso dizer pra vocês? Teve um cara que tava jogando no single player aí, no Minecraft, e meio que ele, do nada, começou a perceber, é... Viu um cara, mano, meio que... Não, na verdade ele começou a ver umas construções diferentes, tá ligado? Ele começou a ver umas construções diferentes, começou a ver os animais, os olhos dos animais diferentes, mano, e ele conseguia perceber que tava sendo observado pelo jogo, tá ligado? Ele conseguia perceber que ele tava sendo observado, e... Do nada, ele viu um cara, tipo, como no Minecraft, antigamente, galera, o Java, no caso, antigamente, não era tão bom a neblina, aquela neblina lá que vocês tão vendo lá de fundo, lá no fundão. Se eu fazer assim, ó, se eu fizer assim, vocês vão ver que tem uma neblininha lá, ó, lá no fundo. Isso era bem menor, sabe? Era bem menor a neblina, inclusive, se eu vim aqui, ó, e diminuir, pra, por exemplo, oito chunks, vocês vão ver a neblina muito mais profunda, mano. E era muito menos ainda, tá ligado? A neblina era muito menos, sabe? Tipo assim, muito menos mesmo. Tipo... A ponto de chegar aqui, ó, a neblina. A neblina era aqui, ó, onde eu tô batendo. E aí, mano, no meio dessa neblina, o cara viu um outro cara com a skin do Steve de olho branco, entendeu? E, mano, todo mundo... O cara ficou, tipo, que droga é essa, tal? Aí, logo depois, o bicho sumiu, sabe? Então, o bagulho foi insanidade total. E, mano, ele começou a perceber que tinha outros negócios. E aí, ele começou a pensar, mano, eu tô jogando no multiplayer? Eu tô jogando onde, entendeu? Onde eu tô jogando? Eu tô jogando no multiplayer? O cara saiu do Mine pra ver se tava... Verificou se tava no multiplayer ou não. E ele não estava, cara. Olha que coisa bizarra. E, mano, foi aí que, tipo assim, ele decidiu postar, até deletou o mundo, postar num fórum sobre isso, galera. Ele decidiu postar num fórum e, logo, um minuto depois, essa mensagem do cara, olha lá, mais um mob com olho vermelho, velho, com olho branco, falei errado. Um minuto depois, mano, na verdade, de 30 segundos, eu não faço a mínima ideia, esse cara teve a postagem dele apagada, mano. E aí, tipo assim, ele tentou postar de novo e um cara com o nome de Herobrine mandou uma mensagem pra ele. Pare. Olha que coisa bizarra, mano. E também tem outra ovelha aqui, desse mesmo jeito. Falou, pare, mano. Para com essa droga, tá ligado? Falou, só pare. E, meio que, tipo assim, outro cara... Como é que fala, velho? Outro cara tinha visto essa postagem dele, chamou ele no privado e, tipo, apresentou ele um fórum só pra tratar sobre essa questão. Porque mais pessoas tinham ouvido relatos. E é basicamente isso, viu, galera? O Herobrine é uma lenda que já tá há muito tempo no Mine, tá? Então, agora eu vou esperar ficar de noite, galera. Porque essa creepypasta, apesar de tudo, ela só funciona à noite. O Herobrine começa a aparecer à noite. Então, velho, vai ser isso, viu, gente? Não precisa fazer nada. Assim como no jogo... Na creepypasta mesmo, não precisa fazer nada. Ele vai aparecer pra você. Você não precisa de totem nem nada. Depois que vem com esse negócio de totem. Mas não é real. Então, vamos que vamos. Tá literalmente anoitecendo aqui agora, velho. Tá de noite. Então, nada mais justo do que a gente começar a olhar a situação, viu, gente? Porque, tipo assim, ele já começa a aparecer agora. E, velho, onde a gente... Olha, essa cara não tava aqui, velho. Tá, às vezes eu só não peguei mesmo. Ok, deixa eu pegar pão aqui, porque o pão... Tá ligado? Olha, mano. Olha como é que esses olhos brilham no escuro, cara. Na moral, matei o porcão, mano. E a gente tem que ficar de olho pra ver se ele vai aparecer aqui pra gente. É... Eu não vou ficar a noite toda, tá? Eu vou ficar só metade da noite. Até onde eu ver que... Tipo, a situação tá ficando ruim pra mim. Tá ligado? E vai ser isso, viu, gente? É... Eu quero muito ver esse bicho, mano. Ó, eu vi ele lá de fundo. Eu tenho quase certeza que eu vi ele lá de fundo. Dos olhos dele, brancão, mano. É, ou eu tô ficando maluco mesmo. Ai, caraca. Meu Deus. Ai, você vai... Você vai morrer, parça. Porque eu não vou checar perto de você. Vamos lá. Vamos lá. Vou matar o Herobrine. Não quero saber, galera. Vamos matar o Herobrine. Ele lá, mano. Ele já apareceu aí, galera. É basicamente assim que ele aparece, tá? Mano, ele não vai morrer? Mano, se eu chegar perto dele, ele vai me dar um susto. Tá? Então, ó. Vou mostrar pra vocês como é que é a situação quando eu chego perto do bicho. Ó. Pô. Me assusta, parça. Me assusta, vai. Vem. Vem. Mano, ele não vai desaparecer? Meu Deus. Mano, ele quer ir pra cima de mim mesmo? Ele tá me batendo, velho. Ele quer me matar, mano. Mano, na moral. O que mais me dificulta aqui, não é nem o Herobrine, tá? É esse lixo de esqueleto, cara. Morre, velho. Meu Deus, tá? Você. Mano, esses bichos, na real, né, mano? Ó, deve ter bicho aqui atrás de mim. Não tem, não. Tá, mano. Olha que assustador, velho. Vem cá, Herobrine. Deixa eu ver. Com de dano ele me dá. Um coração só. Ele não é tão forte, tá? Isso é bom. Eu acho, tá? Mano, ele não vai morrer? Sério mesmo? Meu Deus, velho. Morre, parça. Você é chato, hein? Eita, pega. Cadê ele? Cadê ele, mano? Cadê ele, velho? Ele sumiu. Eu acho. Tá? Eu acho que ele sumiu. Tá. Ai! Ai, caraca. Stop. É literalmente isso que ele falou pro cara do fórum lá, tá ligado? Meu Deus, assustei muito agora. Arrepiei, mano. Na moral. Tá. Herobrine, você... Você tá querendo me matar, né, velho? Sinceramente. O bicho tá querendo me matar, galera. O bicho está querendo me matar. Então, velho. Eu vou ficar de olho aqui e tal. Porque a situação não é das melhores, né? Eu diria. A situação não é nem um pouco das melhores, mano. Nem um pouco mesmo, velho. Ó, eu vou ficar de olho, galera. Esse bicho, ele aparece na casa sua. Se você ficar lá, é de boa, tá? E não é isso que eu quero. Eu quero ver ele. Ele coloca fogo nas florestas, tá? Só lembrando. E ele tá lá de novo. São dois. Parça, eu odeio você de verdade, cara. Eu já joguei o mod dele, galera. Na versão 1.2.5. Mano, vem cá. Vem cá de novo, então. Ai, ele desapareceu. Tá, galera. Ele tá aparecendo mais do que quando eu fiz a mostreadão dele. Então, isso aqui já é uma coisa que... Nossa, mano. Eu achei que as duas tochas ali eram o olho dele, mano. Eu tô lá pra vocês verem como é que eu tô ficando, cara. Meu Deus. Olha o porco, mano. Tá. Todo zumbi eu também acho que é ele. A situação não tá boa, galera. E ele pode acabar colocando fogo na floresta. Não é uma coisa muito boa, tá? Porque ele coloca o totem dele na floresta. Ele coloca fogo lá, tá? Não é uma coisa nada boa, inclusive, tá? Velho, a situação é difícil quando se grava essa Adam, mano. Essa série no geral. Porque é muito assustador sempre, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se ele me assusta lá na minha casa, mano. Inclusive, esse bagulho aqui... Ele fazia meio que umas cruzes pelo mapa também. Não sei se é ele, ou o Lick, ou a Entidade 303. Inclusive, eu posso fazer um vídeo da Entidade 303, viu, galera? Se vocês quiserem, é claro. Ó, o ferro que o Brian tinha... Que eu tinha colocado pro Brian esquentar, tá aí. Deixa eu ver, mano. Quero muito ver, cara. Se ele vai aparecer... Porque eu sei que, tipo, mano... Ele aparece nas janelas, entendeu? Mas eu acho que já tá passando a noite. Deixa eu dar uma olhada. É um bicho que me assusta muito, galera. Na moral mesmo. Tá, eu acho que tá de boa, tá, galera? De verdade mesmo. A gente tá bem de boa. Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like, se inscrever e me seguir lá no meu Instagram. Tamo junto. Valeu, falou, fui. Tchau! 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 Tchau!